Galera, eu tenho visto muitos relatos nas últimas semanas com relação à perda de abelhas, perda de colônias devido ao uso de produtos químicos nas lavouras. Aí chame como você quiser, agroquímico, defensivo agrícola, veneno, como você bem entender. O fato é que muitos criadores, muitos apicultores estão tendo problemas com altas mortalidades nos seus apiários. Outro dia mesmo alguém comentou num vídeo aqui no meu canal, acabei não respondendo a pessoa na hora, acabou passando, não lembro o nome dele, mas um apicultor lá do Rio Grande do Sul que relatou que ele perdeu 450 colônias para produto químico na lavoura. Então imagina o tamanho do prejuízo desse apicultor. Estamos falando aí de prejuízo na ordem de mais ou menos 300 mil reais entre o patrimônio perdido mais o que ele deixou de produzir na safra desse ano. Então é um prejuízo gigantesco. Imagina você perde 50, 100 reais e já fica desesperado. Imagina perder do dia para a noite 300 mil reais, um prejuízo muito significativo. Então galera, principalmente você que está começando na apicultura agora, tome muito cuidado na escolha do seu pasto apícola. Isso é primordial para o sucesso da sua atividade. Todo empreendimento, seja a sorveteria, bicicletaria, loja de roupa, fábrica, tudo tem risco. Na apicultura não é diferente. Então entre sabendo que nós temos vários riscos, vários desafios na apicultura. E nos últimos anos, o uso de produto químico na lavoura tem sido um risco muito grande para nós apicultores. Eu costumo dividir esses riscos em quatro categorias, quatro faixas diferentes. Aqueles estados que fazem fronteira com outros países da América do Sul, que é o caso do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul que é onde eu estou atualmente, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são estados com risco altíssimo para produto químico. Porque tem muito contrabando, inclusive de produtos que são proibidos no Brasil, que o pessoal traz de outros países e aplicam aqui sem consentimento do engenheiro agrônomo para tomar cuidado com os polinizadores. Então se você reside ou pretende implantar uma piária, instalar uma piária em estados que são de fronteira, tome muito cuidado no seu pasto apícola, pois é uma faixa muito elevada de risco. Tanto que é a região que eu estou hoje, por isso que eu demorei tanto para voltar a ser apicultor. Não é fácil você fazer uma mudança de estado, conhecer as pessoas de determinada região, procurar um pasto apícola com alto potencial produtivo, não é algo que acontece do dia para a noite. Então estude o pasto apícola, estude a vizinhança para você diminuir um pouco o risco. Mas saiba que estados que têm fronteira, o risco costuma ser mais alto que nos demais. Por exemplo, é muito mais arriscado você implantar a piária aqui no Mato Grosso do Sul do que lá na Bahia, no Espírito Santo. Por isso que a primeira faixa de risco é estados que fazem fronteira, isso aí é altíssimo risco. Tem a área de alto risco, que é aquela área que você sabe que tem um pasto apícola bom, mas você não conhece as pessoas ao redor daquele pasto apícola, a vizinhança, o proprietário, você não tem contato com eles. Saiba que, por melhor que seja o pasto apícola, existe um alto risco porque você não sabe como é o comportamento daqueles agricultores da vizinhança com relação ao uso de produto químico. Já na faixa de médio risco, é quando você encontra um pasto apícola, você conhece a pessoa, mas sempre com o pé atrás, você não sabe como ele se comporta no uso dos produtos químicos. Então, beleza, você está lá, ele sabe que você existe, você sabe que ele existe, mas não vai muito além disso. Então, essa aí é uma área de médio risco. E já a zona de baixo risco é quando você conhece o agricultor, o dono da área, e você faz uma parceria, uma sociedade com ele. E o que acontece? Se você perder, ele perde também. Então, nesse caso, o risco também existe, só que ele é diminuído, ele é muito mais baixo. Então, quer dizer que no baixo risco não vai ter perda de abelhas? Não quer dizer isso não, tá? Pode ser que haja perda de abelhas, só que o risco é muito mais baixo. A probabilidade de isso acontecer é menor. Da mesma forma que no altíssimo risco, não quer dizer que você vai perder a abelha, mas a chance é muito maior. Mas pode ser que você fique anos naquela região e não tenha perdas. Então, isso vai depender muito da probabilidade daquilo acontecer na sua região. Eu não sei se você já percebeu, mas o Brasil é um país que ele costuma não aprender com o erro de outros países. Então, nós já vimos o que aconteceu nos Estados Unidos em 2006, já vimos o que aconteceu na Europa uns anos atrás, só que o Brasil está esperando acontecer o problema aqui também, para depois buscar o remédio, buscar a solução. Não é interessante aprender com o erro que já aconteceu lá. Tem que esperar o problema se agravar aqui, para depois resolver o contrabande de produto químico, aplicação inadequada, produto demais, sem necessidade. Então, enquanto isso não for resolvido, não for de interesse econômico do nosso governo, os apicultores têm essa dificuldade. Então, saiba que toda a área para que você implantar apicultor no Brasil tem risco. Uns mais baixos, outros mais altos. Então, você que está começando agora, procure um pasto apícola e tente adequar aquela situação para que o risco seja o mais baixo possível. Por isso que esse risco tem que estar no seu planejamento, porque isso pode acontecer para depois que você tomar o prejuízo, ele não ser muito significativo, dizer, ah, não estava esperando. Saiba que ele pode acontecer. Toda a área no Brasil praticamente tem risco com o produto químico. Quanto mais próximo da lavoura, maior o risco. Quanto mais você conhece o agricultor, melhor. Quanto mais parceria você fizer com ele, melhor para você. E eu falo isso por quê? Porque é possível, sim, você aliar a agricultura com a apicultura, desde que haja boas práticas por parte do apicultor e do agricultor. Se só tiver boas práticas de um lado, saiba que o risco vai existir do outro lado, seja por parte do apicultor ou do agricultor. Então, quanto mais unidos forem os dois aqui, melhor para ambos. Por isso que eu expliquei, se você tem parceria com o agricultor, o risco é baixo. Se você apenas conhece o agricultor e cedeu espaço para você, mas não vai muito além disso, risco mediano. Se você vai botar as abelhas num local que você não conhece o agricultor ou os agricultores do entorno, risco alto. E, além disso, estados de fronteira, como o caso do Mato Grosso do Sul, que eu estou, o risco é mais alto ainda, devido ao contrabando de produtos que vem de outros países. Então, galera, tome cuidado onde você vai implantar seu apiário. Estude, não tenha pressa, faça um planejamento com cautela. Estude todas as variáveis possíveis que você possa encontrar. Não vá com muita sede ao pote, achando que você vai ficar milionário na apicultura em 5 anos, porque isso não vai acontecer. Se te falaram isso, sinto muito, mas não é verdade. Então, faça as coisas com calma, com tranquilidade, sabendo de todos os riscos envolvidos, e saiba que os produtos químicos são apenas mais um dos problemas que vocês vão enfrentar ao longo da apicultura, seja de 5 anos, 10 anos ou para 30 anos. Aos colegas que perderam as colônias, eu sinto muito para vocês, realmente não deve ser uma situação muito agradável. Eu, felizmente, nunca passei por isso e torço para que vocês consigam se recuperar o mais rápido possível. Não deixe isso abalar vocês muito mais do que já estão. Eu sei que é um prejuízo tanto material quanto emocional, mas, infelizmente, ainda não temos uma solução definitiva para esse problema. Então, por enquanto, temos que tentar diminuir o risco ao máximo para que a gente consiga ter uma convivência harmoniosa entre a agricultura e a apicultura. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não for inscrito, se inscreve para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.